e para mais no máximo aqui ó galera se lembram galera que antes era só aqui que tinha o treco a sala de troféus vinha até aqui e ficava grandão aqui nessa parte peraí deixa eu tacar nessa parte aqui ó peraí nessa parte aqui ó sala de troféus ficava grandão e aqui onde eu estou apontando agora vem aqui era treinamento e academia chufemil que dava para melhorar agora eles separaram botaram aqui né daqui é um gol que dá para oficialmente aqui né mas só que não muda tanto sala de troféus está aqui ainda né galera academia chufemil está aqui agora e o treinamento aqui dos jogadores está aqui ó galera ó agora mostra aqui cada vez mais setinha verde eu acho que esse daqui é o máximo que está no tal madeira e no miguel soares mas galera é cada vez mais assim ó é mais rápido que o jogador vai evoluir tá galera e assim a tracinha sua assim é que ele é que até onde eu sei ele parou de evoluir né e aqui quando a setinha está vermelha porque ele vai está começando a perder o ovo galera assim ficou bem mais fácil agora de entender isso e dá para ver o máximo também galera dá para ver o máximo de potencial antes só dava para ver o potencial como você vinha aqui né galera que era treinamento e academia chufemil juntos e aí no meio mais ou menos já aqui onde eu peraí mais ou menos já aqui onde está minha face que eu tirei agora aparecia ali tipo tal o jogador pode chegar até 5 estrelas 5 estrelas seria tipo 5 estrelas inteiras a gente só sabia que poderia chegar até 85 não dava para saber se está certo agora mostra olha o pedro aqui chega até 97 máximo é Thiago Maia chega até 88 80 não 98 deixa eu ver aqui Arrascaeta 99 com esse caso bem difícil de acreditar com 26 anos Bruno Henrique está falando que chega até 99 isso que é bem difícil também por isso que fala o mínimo também galera pode chegar de 87 a 99 deixa eu ver outro aqui Miguel Soares chega de 87 a 99 galera olha isso está muito legal agora está muito top galera e aí galera por causa disso que só dá para ter 200 books no máximo não dá mais para contratar esse técnico aqui quem estava jogando antes conseguiu que não me saia os books antes eu dou meus parabéns que eu não consegui eu não sabia que essa atualização ia fim eu não consegui guardar meus books tal dos feeds que eu estou fazendo no canal dissimulando temporada já acabo gastando também eu não achei muito esses negócios de técnico técnico ou não o Liro tão bom sabe então para mim na minha opinião na minha opinião comprar o quarto melhor o Liro já está top galera está ótimo aqui ó potencial 3,5 de estrelas jogadores jogadores 2,5 de experiência 4,5 pô está ótimo está ótimo na minha opinião não preciso do melhor que é 5,4,5 5 na minha opinião não faz tanta diferença sinceramente e é isso galera essa foi a atualização que eu não consegui notar mais nada que mudou ah consegui notar uma coisinha que mudou deixa eu atender que o jogador me aleatório atender aqui rapidão espera 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 aqui pronto galera olha isso quando você tem agora aqui deixa eu comprar aqui um jogador aleatório aqui ué mostra logo aqui um jogador aqui aleatório por exemplo ah eu quero esse jogador aqui do mônaco dá 10 milhões logo só pra eles ter só pra ter certeza que eles vão querer aceitar ó a galinha galerinha aqui ó olha isso aqui onde eu estou apontando aqui ó agora tem uma carinha de uma pessoa verde sorridente olhando assim pro lado eu achei legal sim isso eu reparei enquanto eu estava jogando quando eu solicitou e essa é a única coisa que eu reparei galera que eu solicitou e é isso galera essa foi atualização né agora quem acertei lá até 100 milhões que é 2.000 bucks vai ter que comprar e ver quem não compra 2.500 é galerinha agora tá tá difícil é 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 conta aqui espero que tenham gostado do vídeo deixe um like aí no vídeo se inscrevam no canal pra ativar não se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações pra receber notificação dos próximos vídeos vou deixar aí na descrição o canal tudo sobre game que é um canal muito legal que ele tá fazendo live de Dream League Só que é também do MFix1 e faz uma série com falta redonda ele e com porto então tá bem da hora galera tem isso galera o vídeo vai ficando por aqui é até mais tarde de noite que vai sair o próximo vídeo e esse daqui foi só um vídeo bônus mesmo galera tchau 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 tchau